Como é de conhecimento geral, todo mundo sabe que os cãezinhos da raça Bacenja têm horror à água. As luzes não fogem dessa regra. E todo dia à noite, ela quer dormir na cama do papai. Ela quer dormir na cama do papai, porque ela é uma menina muito danada. E ela gosta de ficar dormindo com o papai e com a mamãe. Tem o cobertorzinho dela aqui. E tem o brinquedinho dela aqui. Mas ela não pode dormir na cama assim. Aí a gente fala pra ela, Snozy, se você quer dormir na cama com o papai e com a mamãe, você tem que o Ashi ou Possa? O Ashi e Possa? Come on. O Ashi e Possa. O Ashi e Possa. Snozy, o Ashi e Possa. Você juntou? O Ashi e Possa. E ela vai sozinha e entra no box, gente. Olha só. Esperando. Snozy. Olha só. Olha como ela é. Ope, gente. Sit. Sit. Ele é muito washable. e a gente vai sozinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aze. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela senta e espera alguém enxugar as patinhas dela. E aí ela fica se lambendo para acabar de secar, né, porque é bem ou mal, por mais que a gente enxugue, as patinhas ficam úmidas. E ela é um cachorrinho, é um cachorro-gato, tem hábitos de gato esse cachorro. É extremamente higiênico, limpinho, tá sempre limpinha, não gosta de sujeira. Quando tem que fazer xixi na grama e a grama tá molhada, ela vai na ponta das unhas. É danadíssima ela. Né, Doze? É o cachorrinho, papai? É a cachorrinha? É, Nuzi Buzi. Muito belão. Ai, ai, ai. Achou meu pé. Não. Acou meu pé. Acou meu pé. Come down Come on